E aí, pessoal da página de Drone, beleza? Pessoal, a gente tem visto aí na mídia, na TV, as medidas de prevenção contra o coronavírus. Lavar as mãos, usar álcool em gel, evitar aglomeração, multidão, ficar em casa. Só que tem uma coisa que dificilmente a gente vê falar na TV, que é uma das coisas mais importantes, que é simplesmente aumentar a nossa imunidade. Imunidade aí que vai nos proteger caso a gente entre em contato com esse vírus. É o que dificilmente a grande mídia fala, um ou outro médico que você vê falando, e geralmente não é na TV aberta. Essas informações a gente consegue no YouTube, pesquisando aí grandes médicos conceituados, formados aí em grandes universidades. O álcool em gel, o uso de máscaras, o distanciamento social é muito válido sim. A gente deve seguir. Só que devemos lembrar que isso aí é apenas uma medida preventiva externa. Caso você venha contrair o coronavírus, o que vai fazer a diferença vai ser sua imunidade. Então é muito importante que todos aí tomem a medida necessária para aumentar a imunidade. Existem várias formas de fazer isso. A prática de exercício físico, uma boa alimentação, meditação, uma boa noite de sono. E isso é tão importante, muito importante, quanto todas as medidas que estão sendo tomadas. Caso aí a gente venha a contrair esse vírus, a gente vai estar mais preparado para o nosso próprio corpo combatê-lo. Então é muito importante tomar essas medidas também, além de todas as outras que a gente está cansado de saber. No final desse vídeo, eu vou falar alguns médicos que eu recomendo que vocês pesquisem na internet, que vocês leiam as coisas que eles postam, que vocês vejam os vídeos, como é importante aumentar a imunidade. Eu vou deixar aqui em cima, pessoal, o link dos canais de alguns médicos, que eu recomendo aí que vocês olhem, que vocês vejam os vídeos, estudem bastante a respeito do tema, que nessas horas é muito importante, mas é muito importante mesmo que todos estejam aí com a imunidade bem alta. Só para citar alguns médicos, Leire Ribeiro, Dr. Dayan Siebra, Dr. Juliane Pimentel, além de muitos outros aí médicos bons, conceituados, que a gente pode sim acreditar e seguir o que eles falam. Não vamos nos desesperar, vamos aí todos sair dessa e vamos sair mais fortes. Acredite em Deus, tenha fé que a gente vai conseguir. Pessoal, saúde para todos. Legenda Adriana Zanotto